Olá pessoal, eu sou a professora Michele da Secretaria de Esportes e eu estou aqui hoje para passar algumas dicas de exercícios para vocês estarem fazendo em casa com seus familiares nesse momento de isolamento social. Esses exercícios são importantes para melhorar a autoestima de vocês e também para melhorar o sistema imunológico. O treino de hoje está dividido em três momentos. Fase inicial, aquecimento, são quatro exercícios. A fase principal do treino, vocês vão utilizar um bastão e um colchonete e a fase final, alongamento e relaxamento. Pessoal, essa fase de aquecimento do treino, são quatro exercícios e de acordo com o seu condicionamento físico, você pode variar as repetições de 10 a 20 vezes, três séries. Fase inicial, aquecimento, são quatro exercícios e de acordo com o seu condicionamento físico. Agora vocês vão utilizar um bastão e um colchonete. Quem não tiver o bastão pode utilizar o cabo de vassoura e pode estar utilizando um tapete e fazer os exercícios até mesmo aí na sala da sua casa. Fase inicial, aquecimento, são quatro exercícios e de acordo com o seu condicionamento físico. Fase inicial, aquecimento, são quatro exercícios e de acordo com o seu condicionamento físico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.